Faqueiro velho Que um dia foi criança E no apoio Embarrou sua ilusão Sonhos crescendo Entre a água da esperança Correndo junto Com você De pés no chão Faqueiro velho Que domou A resplavia E foi destaque De Roteio e Vaquejana Do pé ao garboço Se arrastou A montaria Lembrança História Na parede Tem curada Tem caldo Lumina o tempo Consumido pela dor Tem caldo Hasta a paisagem Deste sonho Já sem cor Música Música Fala que o velho Que um dia Viu a vida Estraçalhada Qual o boi Que vai pro corte Quando em rodeio Sua perna Foi ferida Dia da graça Em que o boi Era mais forte Daqueiro velho Que sem pôr Escortou madeira A caviúna A emburana E juntou cola E nem sei mesmo Se por gosto Ou em cadeira Hoje brinquida A vida em sons De uma viola Em gado Ouve a viola E o passado De um peão Ei, ei, ei Viola Vem para a vida Com doada Ilusão Vem para a vida Com doada Ilusão Ei, ei Vem para a vida Vem para a vida Vem para a vida Eu vou cantar pra vocês Vem para a vida Eu vou cantar pra vocês Vem para a vida Vem para a vida Eu vou cantar pra vocês Vem para a vida 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 Amém.